O canto aqui é meio apertado, mas eu vou fazer um vídeo rápido para vocês então da caminhonete que está sendo rifada O pessoal disse que C14 não existia mais em 1978 Ela vem aqui com o decalque escrito C10 Ela é uma 1978 marrom tâmara Só que no documento e na plaqueta de identificação interna aqui, ele diz chassi C14 Então eu coloco ali uma C10 C14 Esse carro é um 78 6 cilindros original, tem direção hidráulica e foi adaptado um câmbio automático do Opala Muito bem feita a adaptação, ficou muito boa de andar É um carro realmente bem legal Para quem gosta de coisa diferenciada, vai ter aí uma C10, uma C14, 78 automática Ela tem um defeito aqui no banco, ele abriu Esse tecido aqui não é um tecido difícil de achar Originalmente se não me engano, esse banco é para ser em curvinho Todo ele O forro de porta lateral aqui também é a mesma coisa O forro de porta lateral dela está dentro dela, atrás do banco ali Não é zero, mas dá para recuperar e colocar no lugar Se quiser deixar original Então dá para fazer um negócio bem legal Eu vou funcionar ela aqui Faz alguns dias que eu não faço ela funcionar Vamos ver se ela... Olha, é isso aí, já está na lenta Então o carro funciona bem legal Bem direitinho Não tem fumaça, não queima óleo Tem um pequeno vazamento no motor ali Esses carros mais antigos assim é complicado Sempre tem algum detalhezinho, principalmente o carro que não anda muito Se ele anda mais Ele não vaza tanto É um carro que ganhou um banho de tinta Uma restauração, vamos dizer assim Eu sou suspeito em dizer, mas eu gostei muito Eu gostei muito Serviço bem feito Serviço de madeiramento aqui, as madeiras bem novinhas O estepe foi colocado aqui É um parafuso Se quiser voltar ele original aqui para a lateral Ele vai em pé aqui na lateral O suporte está ali dentro da caminhonete também Dá para colocar É só desparafusar E colocar de volta no lugar Aqui atrás também é uma adaptação que eu gostei bastante Eu não gosto muito daquelas correntes penduradas aqui assim Então foi feito um serviço Foi colocado uma trava aqui Uma adaptação muito bem feita Aqui ó, fica tudo escondido Funciona com a chave bem legal, bem certinho Então a caminhonete no geral gente é isso aí ó Apesar de eu já ter colocado o vídeo dela Eu fiz uma brincadeira no vídeo ali Pode ter gente que não goste Então eu estou fazendo um vídeo só para mostrar que a caminhonete está aqui Realmente ela é muito íntegra É uma caminhonete bem bonita Pintura muito bem feita Ó, uma geral No geral Muito, muito bonita realmente Eu gosto muito, né Então está aí ó R$70 Você vai comprar um número de rifa Está arriscado a ganhar uma caminhonete dessa Vai fazer Vai fazer uma caminhonete dessa hoje Pega uma baratinha E vai restaurar Para ver quanto dinheiro vai gastar Quanto vai custar a brincadeira Cofre Bem legal Motor Seis cilindros original ali, né Aqui dentro Bem legal, bem bonita a caminhonete É uma pena eu ter que me desfazer dela Mas A gente tem algumas prioridades Quem ganhar Além de ganhar a caminhonete Ainda vai ganhar Uma doação Que vai para uma instituição de caridade da cidade A gente vai escolher Uma instituição Aqui de Florianópolis E uma instituição da cidade Da pessoa que ganhar Então Além de receber a caminhonete Vai receber as doações Para levar na instituição ali Certo? Gente Eu gostaria de agradecer A todos que estão participando Todos que estão ajudando na venda Tá? Estão compartilhando aí Muito obrigado Muito obrigado É legal a gente ver essa confiança Que o pessoal tem Tem no meu serviço Assim É muito bom É muito bom ver isso E eu tento fazer Sempre de tudo Para que fique Transparente E claro para todo mundo Tá? Então Muito obrigado a todos que estão confiando aí E Boa sorte a todos, né? Vamos ver Quanto tempo vai demorar Para Para vender todos os números A gente estava com Ontem Eu estava com 200 números vendidos Hoje eu não mexi ainda Hoje é Sábado Dia 3 de março Então A rifa começou Tem 8 ou 9 dias Não tem data definida Para sorteio ainda, tá? Só vai ser sorteada A partir do momento Que vender todos os números Certo? Gente Muito obrigado então Até a próxima E um grande abraço a todos Já Antes Adiós Gilda